Música Aqui! Aqui! É o cioma! Jesus é o cioma! Jesus é o cioma! É o cioma! Sou eu! Cobertura! O melhor disco dos Beatles é o álbum branco e o pior disco é o álbum verde dos Estados Unidos Zumba! 92 da... 90% 90% 90% 92 da gente Tava no ar Acho que já tem rodado Gasta um inimigo Temos 9 minutos aí Quanto? Música 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 Música